Brenda Raiol faz o pré-vestibular há três anos. A cada ano um curso diferente. Já tentou enfermagem, educação física e esse ano vai fazer direito. Para ela, a escolha é difícil, mas dessa vez está decidida. Eu tive muitas dúvidas, agora eu estou ciente de que realmente eu quero fazer direito no final do ano e eu espero continuar com essa mesma opinião até o final. E eu sei que é um mercado muito bom e basta eu ser uma boa profissional. Com Andrei Sarmento não é muito diferente. Ele conta que sempre está em dúvida. A primeira vez que prestou o vestibular foi para engenharia de telecomunicações e esse ano quer engenharia da computação. Na verdade eu gosto de humanas, mas pela questão de mercado de trabalho e tudo mais eu resolvi optar por engenharia. Mas esta professora alerta. O jovem tem que fazer o que gosta para evitar a decepção com a escolha profissional. É fundamental o educador assegurar ao aluno que ele não precisa escolher um curso só porque o mercado de trabalho está bom ou não. Vai depender muito do bom profissional. Para o bom profissional existe um campo aberto para aqueles que amam a profissão e fazem do melhor para aquela profissão que escolheu. A psicóloga afirma que o primeiro passo é o jovem procurar se conhecer e para isso o indicado são testes vocacionais, buscar informações e até mesmo um especialista em comportamento. A primeira responsabilidade maior que eles enfrentam na vida deles é ter que escolher uma profissão. Então uma das principais dificuldades realmente é essa, a questão de não se conhecer e por isso ter dificuldade de escolher uma profissão compatível com o seu perfil de personalidade. E quem estiver nesse processo de conhecimento e escolha vai poder contar com a ajuda do jornal. O Diário do Pará vai lançar no dia 11 de abril o Guia Profissões com o objetivo de mostrar o desafio do jovem na hora de definir qual curso de graduação vai fazer.